Rui, Maia! E é bonito também, rapaz, não é? Tá aqui no CDN, acabou de ir artista já, e olha só, olha aqui, mostra aqui o CDN, rapaz! Já tentei te convencer, de todo mundo é jeito, diz que o mundo desapareceu, de uma vez, fiquei perdido sem você, no meio de um deserto, perguntando-se ainda sobre quem, os sentimentos em você, ficou tão triste, vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei, porque as almas tá queimando o que resta da minha ilusão, preciso juntar os pedaços dentro do meu coração, Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse, meu sonho, meu passado, minha religião. Depois de tudo isso, fugindo dos meus traços, deixando o silêncio nessa solidão, não sei mais o que eu faria, meu desejo, cura, toda fantasia. Se eu nada tenho a perder, diz pra mim, ó, firma, diz você que é da minha vida. E se você me falta, tudo esse sofrimento, aposta uma reflução pra tristeza, sei que é graça demais pra se remediar. De nada adianta procurar dez mil desculpas, não dá difícil de fazer você voltar. De nada adianta procurar dez mil desculpas, não dá difícil de fazer você voltar. Mesmo que eu te diga que estou morrendo o ponto a cada dia, mesmo que eu te peça por favor, vamos reconhecer. O que as alturas que estão quebrando, o que resta da minha ilusão, preciso juntar os pedaços dentro do meu coração, por isso eu juro que eu gostaria tudo se você ficasse, meu sonho, meu passado, minha religião. Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa escolhão Não sei mais o que eu faria Eu desejo loucura, mão da fantasia E nada que eu aprendi Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria como se você me casse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa escolhão Não sei mais o que eu faria Eu desejo loucura, mão da fantasia E nada que eu aprendi Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria como se você me casse Boa aplausos! Fui, baila! Canta branca!